E a presidente Dilma Rousseff veio a público ontem, né, deu uma entrevista lá no Palácio do Planalto para defender as medidas que vem tomando, dizendo que pode até mandar um complemento, um adendo ao orçamento lá para o Congresso Nacional. Alexandre Garcia, então vem um complemento. É uma coisa incrível, eu não entendo. Parece, como disse o Carlos Brinco no outro dia, o governo na falta de oposição cria oposição a si próprio. Ele chegou a lembrar que a presidente, se vir uma casca de banana do outro lado da rua, ela atravessa para pisar em cima e escorregar. Bom, em primeiro lugar, o que ela disse ontem é que o Joaquim Levy está prestigiado, repetiu isso. Todo mundo conhece o técnico de futebol que está prestigiado. E todo mundo sabe que há divergências, que Levy não queria a CPMF, não queria aquela proposta de CPMF, não queria mandar um orçamento com buraco. E que o Levy está contrariado e está isolado lá dentro. Mas ela disse que ele está prestigiado, está prestigiado e pronto. Em segundo lugar, ela é useira e vezeira em primeiro fazer um anúncio que lhe dê desgaste, para depois voltar atrás e não ganhar nada a não ser o desgaste. Vejam só aquele anúncio de que não iam pagar metade do 13º dos aposentados, que deveria pagar em agosto. Agora, vão pagar, vão pagar em setembro e passaram pelo desgaste. Todo mundo tem um aposentado na família. Depois, anunciou a CPMF. Foi um desgaste enorme para receber, para tirar do contribuinte 85 bilhões. Bom, não tirou os 85 bilhões, retirou a CPMF e ficou com desgaste. Agora, o desgaste de mostrar um orçamento para o país inteiro, para o Uribi e Etorbi, para o mundo inteiro, para todas as agências de risco. Olha, o nosso orçamento tem um buraco. Esse é o atestado de que o governo tem um buraco. Que o governo continua desorganizado. Aliás, o governo, só para a gente lembrar dados do Ciaf, gastou a mais, de janeiro a julho, 53 bilhões neste ano, em relação ao ano passado. Quer dizer, falou em ajuste e continuou gastando. Aí, não, agora vou mandar um complemento. Primeiro disse, olha, te vira Congresso Nacional para tapar esse buraco. Agora não. Agora ela declara que vai mandar um complemento e que o governo não abre mão de suas responsabilidades. Como assim? Você tinha feito isso. Então, é um primor de criação de desgaste, sem outra vantagem que o próprio desgaste. Bom, e quando precisa vir a público a presidente da República para dizer que o ministro está prestigiado, é porque balança, né, Alexandre? A prova é essa. Pois é. Reconheça-se que uma coisa, embora o Delfim tenha achado que é inútil dar conselho, o Eliseu Padilha tenha achado que é inútil fazer coordenação política, ela está ouvindo um, pelo menos um conselho do Lula que disse que tem que aparecer mais, tem que se expor mais. Ontem ela ficou conversando com a imprensa, é uma entrevista que é quase um bate-boca. É, é verdade. Quando ela fala, se você quer saber, né? Pois é. Ela fala, eu sou contra a CPMF, se você quer saber. É. Bom, Alexandre, falando da moral, né, lá da Câmara dos Deputados, a falta de roupa de algumas mulheres lá na Câmara está incomodando alguns parlamentares? Pois é, eu acho que não é uma questão de moral. Eu acho que é até uma questão de decoro, sim, e de rito. Por exemplo, os homens têm que usar a terno e gravata. É um padrão masculino. Está lá a ideia desse projeto, que é da filha do Roberto Jefferson, que é deputada. Ela alega que as deputadas, boa parte das deputadas, estão se sentindo desconfortáveis com a falta de roupa das mulheres que circulam por lá. Então a gente vê, tem micro saia em que está quase a calcinha aparecendo. Aquilo ali é o poder legislativo, é uma casa que tem que ter rito. Por exemplo, recomendo ao homem não usar chapéu lá dentro. Como assim? Isso aí não precisa recomendar. O sujeito aprende em casa, com a família. Olha, não se usa chapéu em ambiente fechado. Chapéu só se usa na rua. Se retira o chapéu em sinal de respeito. Isso é coisa óbvia de educação básica. Mas tem sujeito lá circulando o dia inteiro de chapéu lá dentro. Eu acho incrível. Eu vejo onde eu almoço todos os dias na praça de alimentação, está cheio de gente que não aprendeu em casa, que não se senta à mesa, de chapéu na cabeça. Bom, e as mulheres, a gente fica imaginando assim, puxa, a tolerância da casa está indo meio longe demais. Porque às vezes, realmente, é uma exposição do corpo feminino ali, explícita. Não tem nada a ver com moral, não. Tem a ver com costumes, com ritos. Ninguém vai exigir traje de gala lá dentro, mas o traje é normal. Fala até que é possível, de gente que caminha muito lá dentro, funcionário, usar tênis, tênis discreto. Porque senão vira um salão de carnaval. Eu acho que vai por aí. A gente está, nós jornalistas, achamos que é muito bonito o politicamente correto. Eu vi, eu estranhei a deputada Maria do Rosário, que já foi ministra, que em geral defende as questões coletivas. Ela agora não. Ela está dizendo que é um direito individual da mulher se vestir como quiser. É uma coisa incrível de liberalismo, né? Porque o direito individual, a gente sabe, está sujeito a muitas regras coletivas. Vamos ver como é que vai avançar esse assunto, então. Deputada Cristiane Brasil, né? Que fez a proposta lá. Filha do Roberto Jato. Está no Canadá hoje. Está no Canadá, hein? Bom, e vamos voltar aqui para Lava Jato. Tem alguma relação entre o silêncio de Odebrecht e aqueles filmes que a gente vê da máfia, Alexandre? O silêncio. Tenho, olha, focado quando ouvi pela voz de Marcelo Odebrecht, que é o presidente da maior empreiteira do Brasil, dizer que não ia delatar ninguém porque ele não é delator e tal, mas principalmente o argumento dele é que não tinha nada para delatar. Enfim, aí ele resolveu, por conta própria, dizer que ele ensina isso às filhas dele. Que quando as filhas brigam entre si, que ele pergunta quem começou a briga, que ele pune aquela que entregou quem começou a briga. Aí eu lembro da OMERTA, que é um código de honra da máfia siciliana em que ninguém entrega o outro da família da coisa nostra. Ninguém entrega o outro, é isso que ele está ensinando. O que nós aprendemos normalmente, que o meu avô me ensinou, é que se entrega sim o criminoso. Quem cometeu o crime, a pessoa tem que ficar ao lado da lei e entregar o criminoso. No caso da colaboração premiada, são criminosos entregando criminosos, que é o ideal da polícia e das investigações. Como, por exemplo, ontem houve bate-boca entre o Renato Duque e um outro depoente, que isso é o ideal da polícia, fazer com que bandido enfrente bandido. Porque se bandido ficar solidário com bandido, aí fica muito difícil descobrir quem começou a briga.